Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais nova série do canal Nossa, estou falando de TopCraft galera, a série mais top do Youtube, lotada de gente, certo? Só que pra quem tá lembrando do Ultimato, isso aqui galera, não tem mods, mano Então é uma série na 1.17, a mais nova versão, a atual versão mais nova do Minecraft, certo? E o objetivo aqui é construir, fazer farms, fazer lojas, collabs, muitas interações E vamos lá galera, vocês viram aí, eu mostrei um pouquinho pra vocês enquanto eu ia falando Sobre a galera, tem uma galera muito grande e tem mais outras pessoas pra entrar O pessoal já tá indo pro spawn, certo? Aqui que a gente vai fazer a primeira cidade e as primeiras coisas Depois, cada um tá livre pra ir pra onde quiser e fazer o que quiser em qualquer bioma, beleza? Vamos que vamos galera, vamos procurar madeira aqui, mano Galera, vocês não sabem da maior Não tem árvore nesse lugar, velho Não tem árvore nesse lugar, cara Achei, achei galera, achei, achei Terra mista, meu Deus do céu Aí galera, já achamos aqui ferro Olha o novo ferro novo, o ferro galera, novo ferro novo Olha o ferro novo, que da hora Muito legal né, agora ele não dropa mais o minério, dropa esse negocinho aí ó Pedrinha, um raw, raw iron Boa, já pegamos aqui ferro GG, temos o Optifine, temos o Zoom Apesar que aqui tem a luneta também né galera, o que que é aquilo? Nossa, coisas novas Minecraft 1.17 ali do outro lado ali também já tem Vamos ali pro outro lado ali Galera, vou abrir um buraco aqui pra gente se acomodar aqui enquanto a gente vai coletando recursos, mano Vou pegar o maior número de recursos que der Fazer aqui já uma fogueirinha A gente vai ter que ir ali fora ali pra pegar comida, galera Achei agora a comida pra nós E olha o que eu achei, jungle, velho Fui dando a volta aqui e achei jungle já, cara Nossa, que maravilha, hein Não precisa mais nem de cocô e nem da árvore da jungle A gente vai pegar aqui, vou pegar aqui, já vou levar já, velho Aí galera, achei lã Agora se pegar mais um, já fazer uma caminha Seria bom se a gente achasse uma vila, cara Aí galera, tava conversando com a Pua aqui no Discord E parece que a galera geral vai vir pra cá, mano Pra cá pra jungle, que tá ali atrás ali, ó Geral vai vir pra cá, galera Então nem vamos embora daqui, mano Vamos continuar minerando aqui Tô com uma ferramentinha aqui de ferro, GG Certo, vou descer aqui e continuar minerando Vamos ver se a gente acha alguma coisa importante E GG, galera, parte 1, minerar, coletar recursos E é nóis Aí galera, desci aqui na mina, tô explorando E olha o que eu achei, ó Glow Lint, mano Que da hora, cara Isso aqui, galera, você coloca na parede e ele brilha, velho É muito da hora Vai mais, é mais desse negócio aqui, ó Que da hora, galera Da hora, vou levar embora pra gente iluminar Olha que da hora, galera Achei o bloco novo Foi a primeira chave Vixe, GG Aê, garotinho Achei ouro também, fi Olha o bloco novo aí, ó Nossa, tem muita coisa Olha que da hora esse bloco Rubblestone Deep Slate Haha Que da hora, que da hora Olha aqui Olha que da hora Nossa, achei já os bagulho, mano Aê, achei já os Stalactite, cara Aí, ó, a vila vai ser 800 por 800 Haha, GG, galera A gente tá bem pertinho, ó A gente tá em 600 por 190 É bem aqui pro lado aqui Aí, galera, tô aqui explorando E olha o que eu achei, ó Ó, ó Morre Olha aí, ó Olha aí, ó Olha o tanto de Diva Que maravilha Agora É, diamante Diamante Red Story Red Story Eita, alguém passou por aqui Alguém passou por aqui, cara Olha aqui, ó Esse bloco aqui, ó Eu acho que alguém passou É a ravina ainda, cara É a ravina aqui em cima Haha, que beleza Que beleza Eu vi que a galera vai querer usar bastante isso aqui E a gente vai usar bastante também Ah, que maravilha Já temos nossos diamantes Uh, 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 uh Maravilha Perto da lava, galera Sempre procure diamante perto da lava, véi Caraca, o Minecraft mudou completamente, véi Nossa, esse falado As cavernas tá muito mais da hora Que da hora, cara Minério novo ali Minério novo não Minério no bloco novo Muito, muito irado, galera Agora eu tô procurando caminho de volta aqui, mano Que eu não sei onde que é Aí, galera Vamos morar lá com a rapaziada Certo? Eu já tô aqui cheio de itens aqui Vou fazer a armadurinha pra gente ficar full ferro E não ter mais BO, galera Eu queria achar a metista, cara Pra mim fazer a... Um negocinho lá, como chama? Eu vou procurar no mar, cara Eu vou deixar aqui minhas coisas aqui Vou deixar minhas coisas aqui Espero que ninguém pegue Tem comida, belezinha Vou fazer um barco Vou dar uma explorada no oceano O que eu vi no vídeo do Davizão Que a metista tá falado de achar no oceano E a gente vai lá pro fundo do mar Ver se a gente acha a caverna com a metista, cara Já precisa se a gente é o primeiro a pegar a metista? Nossa Vai ser demais, né, mano? Tá com a cabeça de um mob Olha lá Ele pegou a cabeça do peixe, cara Tem um plugin, galera Que dropa a cabeça dos bichos, galera Então a galera toda vai querer colecionar a cabeça de mob, mano Ah, olha que legal Olha que legal Deixa eu ver aqui Uh E aí, meu filho? E aí, tá perdido aí, mano? Belê, belê Tá cheio de bicho, mano Sai vazado Acabei de encontrar uma lula brilhante, velho Olha que da hora Caramba, onde você achou a metista? A metista é muito fácil encontrar no oceano É só você ficar assim, ó Debaixo, tá ligado? Olhando pra baixo no barco Se você encontrar basalto, ó Inclusive, acho que tem um homem na frente, ó É? Aonde? Aqui, ó Aqui embaixo Já tem aqui, ó Calma aí que eu vou quebrar aqui pra ver Galera Achamos Achei Haha Aí, galera Aí, galera Achamos, mano Uh Achei Haha Eita Pega Eita, lasqueira Aê Não, entra aí se quiser pegar Olha, ela toca uma música Mó da hora Tá com o balde aí? Eu tô com o balde aqui Tô subindo aí Tô subindo aí Cadê ele? Cuidado com o dedo com o afogado Nossa, tem um monte aqui, mano Onde? Aqui, ele aqui, ó Eita, ele matou Ele matou Ele matou Não, não Não Ali tem outro Ali tem outro Vou matar o afogado aqui, Miro Então ele vai matar o O solote Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui Peguei Uhul Vamos sair daqui, mano Aí, vamos azar Ah, ah A vila vai ser pra cá, ó Chega aí Aê A vila vai ser aqui nesse continente aqui, ó Lá no spawn de cogumelo vai ser só as lojas Bom, galera Olha aí, ó Pegamos a xolote, galera Pegamos a ventiste, mano Agora a gente tem que achar onde que a gente vai, cara Ó, eu acho que é pra cá pra trás que eu tô, ó É pra cá pra trás mesmo que eu tô Já vou aí lá pro 800, 800, já, já Falou, valeu, mano Mas se tromba lá Fechou Fechou, fechou Valeu Aqui, galera, tamo aqui, ó Cadê o, cadê o Elcor? Eu Olha o que que eu trouxe pra ti Tira, peraí Mano Olha ela aí Que bonitinho Que bonitinho Caraca, mano Você achou nas cavernas? Ali, ó Pra onde eu tô olhando aqui, ó Que bonitinho Tem um monte, depois você pega um rapatu Pô, eu quero Quero tudo Quero tudo Olha, olha aí Já tô até com bloco, já, ó Caraca Nerd House É bem ali, ó Isso aí eu vou deixar nadando aí pra Pra enfeitar a sua plantação Tá bom Valeu Que bonitinho, mano Bonitinho Ah, eu nem vou levar, não, galera Porque eu não tenho onde guardar aqui, ó Deixa ali Pra decoração, né Do Elcor Certo E agora Vamos pegar A gente já pegou aqui Vamos fazer a nossa luneta Vamos fazer a nossa lunetinha Que apesar da gente ter o zoom É legal ter Eita Olha aí Que audacioso É legal a gente ter a nossa luneta, né, galera Vamos fazer a nossa lunetinha aqui, ó Eu Olha aí que da hora, galera Olha que da hora Que da hora Que legal, velho Temos aqui a luneta Olha, galera Achamos uma fish rod command, galera Nossa Agora é só colocar uns encantamentos da hora GG, galera Achamos já a luneta no primeiro episódio Que da hora Muito bom, né, galera Mas é isso Agora a gente vai juntar tudo Vai levar lá na ilha De onde o pessoal tá limpando lá Pra gente fazer a nossa casinha na vila Na primeira vila do servidor Certo? Eu ainda não tenho nenhum projeto Inclusive, se vocês quiserem deixar alguma sugestão aí De algum projeto Em qualquer bioma Pode ser qualquer projeto Em qualquer lugar Deixa aí nos comentários Que eu vou dando uma olhada E dando uma estudada Qual que é viável Qual que dá pra fazer Certo? Lembrando que a gente pode fazer Qualquer coisa Tem a nossa vila principal Tem o nosso bioma de lojas Fora isso Podemos fazer Absolutamente tudo Beleza? Então Deem uma sugestão aí Do que a gente pode fazer Certo? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu!